Seja bem-vindo ao canal do Coquinho e olha pessoal, no jogo da discórdia a Solange foi pra cima do Erasmo, hein pessoal? O bicho pegou ali, eu vou te contar tudo o que aconteceu aqui no nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e vocês que gostam de ver o circo pegando fogo, deixa o like aí no vídeo, tá bom pessoal? E comentem o que vocês acharam. Foi o seguinte pessoal, o Erasmo ele deu ali a adjetiva ali pra Solange, pessoal, de venenosa. Ele falou que ela não faz nada, que ela acorda à tarde, não colabora ali na casa, é fofoqueira e até ela ficou ouvindo gente. Aí ela foi pegando o ar, né? Ele foi falando, 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 aí ela foi pegando o ar. Chegou um momento que ela começou a ficar brava com ele, começou a criticar e falou que ele é do tipo de homem que bate em mulher, que ela iria pesquisar nas redes sociais quando saísse, né? Pesquisar na internet quando saísse dali. O real motivo do término do relacionamento do Erasmo com a Pugliese, pessoal. Dando a entender, né? Dando a entender que supostamente ele poderia ter batido na Pugliese, esse foi um dos motivos. Ela disse que ele é do tipo de homem que bate em mulher. E aí ele ficou revoltado, ele mandou, falou ali, olhou pra câmera, falou pros administradores dele pegarem aquele trecho que ele iria processar ali a Solange porque ela tinha que provar que ele faz esse tipo de coisa, pessoal. E aí acabou ficando aquela maior confusão em um certo momento, gente. Ele pegou e falou pra ela fazer outras coisas diferentes, não parar no tempo que ela parou na época da banheira, que ela trabalhava lá no programa do Gugu, pra ela fazer outras coisas, que ela era uma velha ultrapassada e criticou bastante a Solange ali, pessoal. E aí ela já tava a pé da vida. E chegou o momento, galera, que ele falou pra ela parar com essa coisa de esperar um príncipe encantado que fosse bancar ela. Aí a mulher ficou nervosa, hein, gente. Ela pegou aquele peso, aquele negócio, jogou no chão. Se não fosse o Rico, por muito pouco, ela não seria expulsa ontem ali no jogo da Discord, pessoal. Pois é, ela pegou o peso lá, né, aquele peso, jogou no chão, o Rico segurou, chegou até a quebrar aquele peso. Na vez do Bill, o negócio tava todo quebrado ali, de tanto que ela jogou no chão aquele negócio, pessoal. O Erasmo desestabilizou ela, ela disse que iria processar ele, porque o que ele tava falando não tinha fundamento, ela não era bancada por ninguém. Que ela tinha uma filha aí com mais de 20 anos e tal, que ela cuidou sozinha dessa filha, nunca precisou de homem nenhum. E o negócio foi longe. Resumindo, galera, se não fosse o Rico ali segurar, né... E ó, ó a imagem aí, ó. Se não fosse o Rico segurar a Solange, o bicho ia pegar... A gente ia falar da expulsão da Solange, sem dúvidas, ali, galera. Ela perdeu a cabeça. Lembrando que a produção deu um brinde lá pra galera, né, deu um vinhozinho pro pessoal tomar. Então foi nítido que o povo tava mais soltinho ali, né, gente. Devido a esse vinhozinho ali, o pessoal já chegou ali com o sangue mais quente ali, digamos assim. Olha, parece que o Rico tá dançando com a Solange ali. Mas não, galera, ele tava contendo ela ali. A Aline Mineiro foi lá conter ela também, pra ela não fazer besteira. Mas por pouquíssimo... Ou até o Erasmo, né, como não é bobo nem nada, falou só... Não tenho medo de você, vem aqui, né, deixem ela que vem aqui e tal. Porque assim, né, gente, ali é um jogo, não é verdade? É assim, vocês segurariam, pessoal, valendo um milhão e meio de reais. Você, por exemplo, é o Rico, você tá do lado da Solange, você vê que ela vai fazer uma besteira, que ela vai ser expulsa. Vocês segurariam? Tem gente que não, né, tem gente que pensa no jogo, fala, ah, um a menos, vai lá, encosta a mão no cara, vai ser expulsa, um a menos ali, pra concorrer a esse prêmio. Mas tem gente que segura, né, pessoal. O Rico foi lá e segurou a Solange. O que vocês acharam, hein, gente? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam aí. O bicho pegou lá na fazenda. Tudo porque agora ele vai ter troca de processos, né. Olha o momento que ela pega o negócio e joga no chão ali, o Rico tentou segurar. Ela deve ter caído até no dedão dele ali. Tudo isso porque ela deu a entender que o Erasmo é do tipo de pessoa que bate em mulher. Ele ficou bravo, falou que ia processar ela. E aí ele pegou e falou também, né, que pra ela parar, pra ela fazer alguma coisa da vida, porque ela parou no tempo, fica com esse negócio de banheira, banheira do programa do Gugu. E aí ela não vai pra frente, não faz mais nada além disso, pra ela parar de esperar alguém que banhe. Que, ó, a mulher ficou uma vespa, como é que o pessoal fala, né, como é que o pessoal fala aqui na minha região. Ficou muito brava mesmo. E aí, gente, ela criticou ele também, falou que ele não peita homem. Falou que é só as mulheres ali que ele fala mal, que os homens ele fica pianinho lá, não fala mal dos homens, não enfrenta os homens. Que ele só faz isso aí com as mulheres, aí criticou bastante ele, gente. Que coisa, hein? Vamos ver se vai rolar processo mesmo, hein? Será que vai rolar processo? Olha, esse jogo da Discord, o bicho pegou. A Daiane com o Bio, né, gente? Aí teve diversas ali acusações. O pessoal falou também, o Rico falou, né, bateu bastante boca com a Sté em relação ali a ela. Segundo o Rico, ela fica se esfregando nos homens ali, sendo comprometida. Chegou uma parte ali que ela chorou, o Dinho se pronunciou lá, falou que não tem nada a ver. Que ele tá com a consciência tranquila, que a Mirella é maravilhosa. Esse jogo da Discord aí, o bicho pegou, galera. Pois é, hein? E lembrando o seguinte, pessoal. Que, né, em relação à separação ali do Erasmo, da Pugliese, não foi porque ele, pelo menos a Pugliese nunca falou nada disso, porque ele encostou a mão nela ou algo do tipo, né? Como a Solange tava dando a entender ali, né? Aí depois ela mudou um pouco o discurso. Ele falou que ela seria processada, ela deu uma mudada no discurso ali, falou que achava e tal, parou de afirmar, né? Vamos ver se a galera vai processar mesmo. Lembrando que o real motivo aí do término do Erasmo com a Pugliese foi traição, né? O Erasmo falou com umas coisas ali e tal, que foi em relação a ela tentar engravidar, alguma coisa do tipo. Aí ela resolveu expor nas redes sociais que foi traições ali, né? E lá na Fazenda ele falou que foi um deslize ali e tal, que ele foi numa festa de despedida de solteiro de um amigo, mas nas redes sociais ela desmentiu e disse que ele traiu ela no começo do namoro, enquanto ela tava tentando engravidar e tal. Ele falou lá na Fazenda também que eles tinham comprado uma casa de 7 milhões de reais, mas ela falou que não tinha dinheiro dele nenhum nisso aí, que era mentira. Enfim, galera, o bicho pegou nesse jogo da Discord e o que vocês acharam, hein? Lembrando também que o Bill e a Daiane, né? A Daiane chama bastante ali o Bill de manipulador, o Bill se defendeu ali também e tal. Teve vários momentos tensos, teve um momento que o Gui Araújo também, ele detonou a Valentina ali, né? Falou ali da Valentina. Na verdade o Gui Araújo ele tava falando da Marina, que a Marina não vai atrás de conhecimento e tal, que ele busca mais conhecimento a cada dia, que a Marina não sabe que a escada é pra descer, que o fogo pega fogo, tipo essas coisas, né? Meio que dando a entender que a Marina é meio burra, né, gente? Aí a palavra que ele falou que ele tava falando dele, né? Mas nessas afirmações aí ele tava meio que querendo dizer, né, gente? Que a Marina é meio burra. Aí a Valentina quis defender a Marina, falou pra ele parar de humilhar ela e nesse momento ele falou, Ah, daqui a pouco vão te chamar lá no closet pra você pegar lá. Tipo, dando a entender, né, que ela iria pegar os remédios lá no closet, pessoal. Isso acabou pegando super mal, foi parar aí nos treinos topings, né? Esse assunto aí da Valentina, ele dando a entender, criticando ela, né, gente? Por ela tomar remédios aí, lembrando que a Valentina tem depressão, pessoal. Aí foi parar entre os assuntos mais comentados, esse, isso aí que o Gui Araújo falou também, acabou pegando super mal pra ele. E aí, pessoal, o que vocês acharam, hein, gente? Tá ficando legal. Lembrando que os realities normalmente, eles começam a pegar fogo mais ali pra frente, né, gente? No começo é meio que amizade, mas o pessoal vai enjoando na cara do outro lá, vai criando um ranço, vai aumentando a cada dia e aí as coisas vão aumentando, potencializando até chegar a esse ponto aí, né, que a Sol acabou ali perdendo o controle. Se não fosse o Rico, ela teria sido expulsa, pessoal. Mas os pontos foram esses. Foi ali o Gui Araújo falando do remédio da Valentina, a Sol partindo pra cima do Erasmo, o Erasmo disse que vai processar a Sol, a Sol disse que vai processar o Erasmo. Esses foram os momentos e ali também o assunto principal foi em relação a Esté falar, né, falar, o Rico falar ali que a Esté tava lá esfregando no Bill e tal, ela chorou, se defendeu, aquela coisa toda. Pessoal, tô ficando por aqui, vou deixar mais vídeos aí na tela pra vocês e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!